Angela Merkel foi reeleita líder dos cristãos-democratas alemães pela nona vez consecutiva com quase 90% dos votos. A chancelera obtém assim o apoio da formação durante o congresso da CDU em Essen para se recandidatar a um novo mandato em setembro do próximo ano. Um resultado, no entanto, abaixo do recorde de 97% de votos há quatro anos que revela as divisões criadas pelo debate em torno da política migratória do governo. No seu discurso, Merkel prometeu uma linha mais dura face à imigração e ao extremismo. Não queremos sociedades paralelas e temos que evitá-las em todos os sítios onde se desenvolvem. As nossas leis têm prioridade sobre códigos de honra, tribais ou regras familiares e a xaria à lei islâmica. Isso também significa mostrar-nos a cara quando nos cruzamos na rua. É por isso que o véu islâmico integral não é apropriado e deverá ser proibido sempre que seja possível a nível legal, pois é algo que não tem nada a ver connosco, afirmou Merkel. Palavras que se destinam antes de mais a contrariar a vaga populista na Europa, representada na Alemanha pelo partido AFD. A formação alcançou o terceiro lugar como partido nacional graças ao seu discurso anti-Islão e anti-imigração, um terreno fértil depois de Angela Merkel ter permitido e defendido a entrada de mais de um milhão de refugiados no país no ano passado. A CDU tenta agora virar a página ao defender um reforço do número de expulsões de pessoas sem direito a asilo.